. 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 Vamos jogar de campo, vamos jogar. Gira por fora de campo, abraça a perna dele por aqui, vamos rodar, vamos girar por fora, vamos girar por fora, para dentro não, por fora, vamos raspar de campo, por fora, raspa de campo, raspa, raspa, empurra no ombro dele, a mão lá fora é na perna dele, tua mão esquerda lá fora, ajeita essa meia, empurra a perna dele para dentro, sobe, 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 sobe para o aracate, vamos passar de combi! A gente está na região do sete, então, o campeão Marcos Benício, a gravinha é a brota é a brota, é a brota é a brota, é a missa dele, cara, vem, 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 vem em chão, Vai lá, vai lá. Tá empatado, Dicombe. Vamos passar. Vamos passar aqui. Tem que passar. Tem que passar. Passa de letra, Dicombe. Passa, passa, passa. Tem que passar, Dicombe. Não, Dicombe, não, Dicombe. Tá empatado, Dicombe. Não, Dicombe. Vai pro Cristina. Você é forte pra caralho. Joga agarrado. Dicombe, não, Dicombe, não, Dicombe. Boa! Foi aqui. Muito bom. Muito bom, Dicombe. Muito bom. Não, Dicombe, não, Dicombe, não, Dicombe. Bora, Dicombe. Acredita, Dicombe. Acredita, Dicombe. Vai se merda. Derruba, Dicombe. Derruba. Pega, Dicombe. Pega, pega, pega. Na cara. Bota a perna na cara. Não larga, não. Não larga, não. Segura. No pulso. Deixa correr pro pulso. Caralho, o cara não acreditou, viu? Boa, Dicombe. Muito bom. Muito bom. Dicombe. Muito bom. Fecha ao contrário. Bota o do ar na frente. Dicombe, Dicombe. Caralho. Boa, Dicombe. Muito bom, Dicombe. Vira, Dicombe. Dicombe, Dicombe. Vira de coxa, Dicombe. Vira, Dicombe. Vira de coxa. Isso aí, Dicombe. Muito bom. A gente vai pegar a lua.